O último anúncio do presidente da Honda deixou a indústria automotiva em choque. O CEO, Toshihiro Mibi, anunciou uma previsão ousada sobre o futuro da empresa e revelou uma nova estratégia que deixou muita gente furiosa, mas também deixou alguns amantes de carros pulando de alegria. Com empresas como a Tesla, Rivian e BYD investindo bilhões de dólares em sua estratégia totalmente elétrica, a Honda ainda está muito atrasada na corrida. Segundo dados da Pesquisa sobre Mobilidade Global, quase 30% dos atuais proprietários da Tesla vieram da Honda e da Toyota, seguidos por 12% da BMW e da Mercedes. Enquanto a Ford está investindo pesado na sua linha elétrica com o sucesso do F-150 Lightning, a Honda ainda não tem nada convincente para oferecer. De acordo com os relatórios de vendas da Tesla, os cinco principais concorrentes do seu Model Model Y são o Lexus RX, Honda CR-V, Toyota RAV4, Honda Odyssey e Honda Accord, nessa ordem. Quanto ao sedã Model 3, os cinco principais concorrentes são o Honda Civic, Honda Accord, Toyota Camry, Toyota RAV4 e Honda CR-V. Mas apesar de toda essa reação, a Honda não parece estar aprendendo com seus erros. Será que veremos a queda de uma marca gigante? E o que exatamente o presidente da Honda fez que irritou os amantes de veículos elétricos? E qual é a verdade sinistra sobre os veículos elétricos que poucas pessoas sabem? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. Então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bom, o que exatamente o presidente da Honda disse? Em um momento em que o mundo está indo em direção aos veículos elétricos, Toshihiro Mibi tem outra coisa em mente. O veterano automobilístico de 61 anos vai desafiar todos os padrões da indústria com seus novos planos. Toshihiro acredita que os motores de combustão são o caminho, pelo menos nos próximos 20 anos. Ele disse que esses motores poderiam facilmente durar até 2040 ou mais, e que há uma corrida para a eletrificação onde a Honda, e ainda mais ele, por convicção pessoal, não pretendem entrar. Estou no ramo de desenvolvimento de motores há mais de 30 anos, então, pessoalmente, é um pouco ameaçador, mas tenho de separar os meus próprios sentimentos do que é melhor para o negócio, disse Mibi. Isso significa que, embora a empresa não seja totalmente contra os veículos elétricos, também não é onde ela está concentrando as suas forças. Vale a pena lembrar que os números de vendas da Honda foram terríveis em 2022, com uma queda de quase 32,9%, enquanto a Acura, sua marca irmã, teve um desempenho ainda pior, com vendas em queda de 35%. Um relatório da Electric mostrou que a Honda vende quase 4 milhões e meio de veículos no mundo todos os anos. Apesar desse número, ela vendeu apenas 32.649 veículos elétricos em toda a sua história, começando pelo Honda EV Plus em 1997. Atualmente, uma grande parte das suas vendas de elétricos vende híbridos como o Accor e o CR-V. Enquanto outras montadoras anunciam seus próprios modelos elétricos há anos, a Honda tem apenas um veículo totalmente elétrico à venda fora dos Estados Unidos, o Honda e Hatchback, que não é popular devido ao seu baixo alcance. É verdade que a Honda fez uma parceria com a General Motors para anunciar dois novos veículos elétricos no mercado americano em 2024. O Honda Prologue o Acura ZDS. No entanto, isso ainda deixa a Honda para trás comparado a outras montadoras, que já introduziram uma ampla gama de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento. Para piorar as coisas, o próprio CEO da Honda admitiu que a empresa está um pouco atrasada no jogo quando se trata de eletrificação. A infraestrutura de carregamento não está no ponto que precisa para nossos clientes. À medida que avançamos em direção aos neutralidade de carbono, estamos focados na eletrificação e nas células de combustível. Estes são os dois componentes principais da mobilidade futura, disse Toshihiro em uma entrevista. A Honda agora planeja investir cerca de 40 bilhões de dólares até 2030 em sua linha elétrica para aumentar as vendas de veículos totalmente elétricos para 40% até o final da década. Este atraso na adaptação para veículos elétricos pode colocar a Honda em desvantagem a longo prazo, à medida que o mundo avança para um futuro mais sustentável. O CEO da Honda é contra os veículos elétricos. A Honda não é uma marca de carros pequena, é definitivamente uma das líderes globais. Mas não é suspeito que uma marca tão grande demoraria tanto para começar a investir em planos de veículos elétricos? Talvez essa confiança da Honda nos motores de combustão seja mais uma decisão pessoal do presidente da Honda, Toshihiro Mibi, do que uma decisão que beneficiaria a empresa. Ele disse ainda que os caminhões e carros de alta performance da Honda iriam provavelmente continuar a utilizar motores de combustão, o que significa que os futuros modelos da linha R não devem se tornar elétricos, ainda que ganhem capacidade híbrida para cumprir metas de emissões de carbono cada vez mais rigorosas. Antes de ser presidente da empresa, Toshihiro Mibi era o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Honda e também está tentando juntar as montadoras para uma aliança contra os veículos elétricos. Usando sua experiência para manter as parcerias entre as empresas automotivas, Mibi agora está estabelecendo uma grande aliança com a General Motors. Além disso, a Honda também reforçou os laços com a Subaru, Mazda, Volkswagen e Ford. As marcas encontram-se em uma situação parecida, com a maior parte das suas vendas vindo de veículos de combustão interna. A Volkswagen disse que pretende aumentar a proporção de vendas unitárias contabilizadas por veículos puramente elétricos para pelo menos 70% na Europa e para mais de 50% na América do Norte e na China até 2030. Ao mesmo tempo, 9 dos 14 modelos da Volkswagen serão puramente elétricos. O novo CEO da Toyota também acaba de revelar a sua estratégia, que literalmente mudou todo o seu plano, algo de que falamos em um outro vídeo do canal. A Honda vai se concentrar na fabricação de veículos elétricos que também usam células de combustível para o mercado europeu. Veremos um total de 10 novos veículos elétricos da Honda nos próximos 5 anos. O primeiro deles será a versão de produção do e-Prototype apresentado em Xangai. Mas então essa resistência da Honda deixa a pergunta. Tem algo de errado com os veículos elétricos que não sabemos? Por que os veículos elétricos não são tão bons quanto parecem? Veja bem, estamos fazendo a mudança para os veículos elétricos por dois motivos. Primeiro, o esgotamento dos combustíveis fósseis. E segundo, a crise ambiental. A Mercedes diz que será totalmente elétrica até 2030, enquanto a Volkswagen diz que fará o mesmo até 2026. Isso quer dizer que não serão lançados novos modelos de combustão e que os atuais terão uma morte lenta. A BMW é a única marca que não se comprometeu com isso. O presidente da BMW acredita que ser totalmente elétrico é uma má ideia. Em vez disso, ele acredita que deveria deixar os clientes, e não as agências reguladoras, decidirem se querem um motor de combustão ou um elétrico. Mas os veículos elétricos são mesmo livres de emissões? Com certeza não. Não existe um veículo que gere zero emissões, assim como não existe almoço grátis. A construção de um carro elétrico é muito ruim para o meio ambiente. Para fazer uma bateria de 450 kg, é necessário desenterrar 200 mil kg de material e usar de 15.900 a 47.700 litros de petróleo. Apenas a fabricação de uma bateria resulta em 10 a 40 toneladas de emissões de CO2. E quanto maior a bateria, maiores as emissões. Já ao fazermos um carro comum movido por combustão interna, usamos apenas 35% disso. Apesar disso, cada vez mais países estão a caminho de se juntarem à batalha, impondo proibições e estabelecendo novos objetivos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também disse que quer que 50% dos carros novos sejam elétricos, até 2030 para competir com a China, que atualmente produz 70% do total de veículos elétricos do mundo. A tentativa é desesperada da Honda de alcançar a Tesla. A fabricante de carros japonesa está investindo fortemente para tentar recuperar o atraso. Os investimentos incluem um consórcio de 3 bilhões e 500 milhões de dólares para construir baterias com a LG em Jefferson, no estado americano de Ohio, a partir de 2025. A Honda também está desenvolvendo seus próprios modelos elétricos, e o primeiro chegará aos Estados Unidos em 2026, como confirmado por Maib. Quando perguntado sobre a estratégia da Honda ao lado da GM para a América do Norte, Maib disse Sentimos que há uma corrida para a eletrificação, particularmente depois que o Sr. Biden assumiu. Mas ainda vai levar algum tempo. Por isso, não queremos concentrar esforços demais neste momento e nos desgastar. Neste momento, não creio que devêssemos fazer isso sozinhos. Devemos trabalhar em equipe com parceiros como a General Motors, e, em seguida, desenvolver um certo volume para garantir a viabilidade do negócio. Essa é a estratégia que temos para o período inicial na América do Norte. Quando atingirmos um determinado volume, vamos considerar a possibilidade de lançar produtos originais Honda, e não apenas produtos elétricos. Recentemente, a Honda também anunciou sua nova marca de carros elétricos em colaboração com a Sony, chamada a Feela. É um carro futurista que pode esquentar as coisas para a Honda. O carro não tem maçanetas e possui 45 conjuntos de sensores e câmeras posicionadas dentro e fora do carro para reconhecer o proprietário enquanto caminha em direção ao veículo e abrir a porta automaticamente. Embora os detalhes sobre o novo veículo elétrico ainda sejam poucos, a parceria entre a Honda e a Sony é uma indicação clara de que o futuro dos carros será moldado não apenas por todos os fabricantes, mas por empresas de todos os setores. A experiência da Sony em IA, entretenimento, realidade virtual e realidade aumentada, pode ajudar a Honda a criar um veículo que esteja à frente da Tesla em termos de tecnologia. Bom, o que você acha? A Honda será capaz de recuperar o atraso? O investimento de 40 bilhões de dólares certamente deve ajudar, mas não dá para comprar tempo. Por outro lado, a continuação da produção de veículos com motores de combustão é uma boa notícia para muitos amantes de automóveis. De que lado você está entre veículos elétricos e os bons e velhos motores a combustão? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL